E é da oriunda do Oswaldo Faga. Naquela época quase ninguém conhecia o jiu-jitsu e a nossa filosofia de trabalho é formar um cidadão e através do jiu-jitsu a gente consegue fazer esse trabalho. Então, dentro do jiu-jitsu é o Júlio, que é um exemplo de lutador e de homem para mim. Eu tento imitar ele um pouco. Iniciei o jiu-jitsu em 1974. O meu início foi com Monique Salomão na Vila da Penha. De jiu-jitsu, Master, duas vezes Pan-Americano, mais de vinte vezes campeão estadual do Rio de Janeiro, oito vezes campeão brasileiro. E com isso eu pude, através do jiu-jitsu, eu pude fazer uma faculdade de educação física. Tudo que eu sou hoje em dia eu agradeço e só o jiu-jitsu mesmo que me ajudou bastante. As pessoas que eu encontrei foram os professores que ajudaram na minha formação. Eu sou uma pessoa muito... eu procuro sempre o melhor. Eu procuro... se eu vou me dedicar a uma coisa, eu procuro ser o melhor. Então, para você ser o melhor no jiu-jitsu ou em qualquer outro esporte, você tem que se dedicar. Então, eu arbitro, no final de semana eu estou arbitrando, porque arbitrando eu estou sempre aprendendo. E eu deixo de ter um pouco a minha família de lado, porque há várias competições no final de semana. E porque eu quero ser... eu busco sempre o melhor. É muito difícil hoje em dia você chegar no Brasil e onde está cada vez mais difícil você ser campeão. Você não sabe o quanto eu caminhei pra chegar até aqui. Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Percorri minhas e minhas e minhas antes de dormir Eu me cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Ei, 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 ei A vida ensina, o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade eu vou no mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lado E atura qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Quero Quero acordar de manhã do seu lado E atura qualquer babado Vou ficar apaixonado No seu ser aconchegado Ver você dormindo Ver você dormindo É tão lindo É tudo o que eu quero pra mim Tudo o que eu quero pra mim Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu não puxilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei De que eu quero morrer De que eu quero Me lebih De que eu quero De que eu quero De que eu quero Ah, ah, ah Meu caminho só meu pai pode mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho só meu pai De que eu quero Meu caminho só não vai pra te mudar Meu caminho só meu pai Meu caminho só vai pra te mudar Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Percorri minhas e minhas antes de dormir Eu não cochilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei Você não sabe o quanto eu caminhei Pra chegar até aqui Vento, rir, milhas e migas Antes de dormir Eu não puxilei Os mais belos montes escalei Nas noites escuras de frio chorei A vida ensina, o tempo traz o tom Pra nascer uma canção Com a fé do dia a dia Encontro a solução Encontro a solução Quando bate a saudade Vou pro mar Fecho os meus olhos e sinto você chegar Você chegar Piscicou, piscicou, piscicou Quero acordar de manhã do seu lar Me aturar qualquer babá Vou ficar apaixonado Tudo que eu sei aconchegado Ter você dormindo E sorrindo Tudo que eu quero